Pensa no seu dedo, mulher eu só bato na cama, então novinha não fica com medo Pega de quatro menino e aguenta rolar Fedeu na noite toda Pega de quatro menino e aguenta rolar Fedeu comigo a noite toda Pampa, vai perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda Desculpa chegar assim no...